Então galera, eu quero contar uma história aqui, uma história bem engraçada, uma história que praticamente está lá escondida no fundo do baú, mas é legal, é muito engraçada. Eu quando tinha 14 anos de idade, eu ia adquirir minha primeira arma de fogo, você imagina, 14 anos de idade, eu ia adquirir um revolver calibre 22. Não me pergunte como, mas quando eu era adolescente eu era muito traquino, e eu botei na cabeça que eu tinha que ter uma arma, não me pergunte pra que. Mas eu queria ter uma arma, botei na cabeça que eu tinha uma arma, eu acho que era aquela história lá do faroeste do caboclo, lá do Santo Cristo, lá do Legião Urbana. E comecei a procurar os amigos meus, do colégio mesmo, e rapaz, se conhece alguém que tem uma arma, rapaz, eu tenho um conhecido meu. Eu moro na cidade de Pernalagoas, e a divisa daqui é o estado de Sergipe, e tem uma cidade chamada Neópolis, e tem um amigo meu que era de lá. E ele disse, bicho, é o seguinte, tem um amigo meu que ele tem um 22, e eu vou falar com ele. Falou com o cara, o cara disse, pronto, ele vai vender a você, acertam. Quanto é? R$65,00, eu ainda lembro na época, eu esqueci até de fazer a conversão aí, da época, que eu tinha 14 anos, pra hoje. Mas eu acredito que R$65,00 na época, devia ser hoje uns R$500,00, por aí, mais ou menos. Enfim, comecei a juntar o dinheiro, amigo, de lanche, o que você imaginar, todo o dinheiro que eu tinha, eu guardava pra comprar o meu 22. Eu queria, porque eu queria ter um revólver. Beleza. Consegui juntar o dinheiro. Um belo dia, gazei a aula, né, não fui pra escola, juntei esse amigo meu que morava lá, juntei mais dois amigos meus, três lá, pisou a gente pra Neópolis. Naquela época não existia celular, não existia nada, aí quando a gente atravessou, eu tô todo empolgado, com o dinheiro na mão, os colegas, todo mundo empolgado, todo mundo queria ter um amigo que tivesse um revólver, né. Eu ia ter o meu, e a gangue lá, queria ter um amigo que tivesse um revólver. Moral da história, viajou, rodou a cidade toda lá, caminhou, foi na casa do cara, bateu aqui, bateu ali, e o cara desapareceu. Eu tenho certeza que o fato de ele ter desaparecido foi a salvação, porque senão eu, com 14 anos de idade, teria uma arma. Imagine, minha mãe não sonhava, meu pai, ninguém imaginava. Imagine a capacidade que eu ia ter, a ousadia, né, a brabeza que eu ia ter, com 14 anos, armado, com calibre 22. Você imagina, uma arma letal, né, uma arma de fogo, o que eu não poderia ter feito com esses 14 anos. Então, eu não sei porquê, mas eu, desde pequeno, sempre fui apaixonado por arma, né, e sempre tive esse instinto meio maligno aí. Graças a Deus, Deus é bom, me livrou, o cara não apareceu no dia, o cara sumiu, e eu acabei desistindo de comprar um revólver, né, naquela época, né, e acabei pegando esse dinheiro e comprando outra coisa. Mas foi uma história muito engraçada, eu decidi contar aqui, que até hoje sou apaixonado por arma, tentei algumas armas, e essa questão é antiga, essa paixão é antiga por arma, beleza? E você aí, tem alguma história engraçada que a gente pode contar aqui? Essa foi boa, não foi? Valeu! E outra, galera, se você tá gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site, ugodiascursos.com.br Nós temos cursos pra concursos policiais e militares de todo o Brasil, tá certo? Clica lá, é só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você tá gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos, tá certo? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!